Wow! That's cool! Cool! Essa forma é um diamante! Tchau, tchau! Esta forma é um pentágono Esta forma é um pentágono Esta forma é um onda Esta forma é um pentágono Esta forma é uma rua crescente Esta forma é um pentágono Esta forma é um pentágono Esta forma é uma estrela Esta forma é uma estrela Esta forma é uma estrela Esta forma é uma gota de chuva Esta forma é uma estrela 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 Esta forma é um zig-zag Esta forma é uma estrela Esta forma é uma estrela Esta定ila Esta forma é uma estrela Esta forma é uma estrela A CIDADE NO BRASIL 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 Essa forma é um círculo E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Essa forma é um heptágono! A CIDADE NO BRASIL 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 Essa forma é um semicírculo Essa forma é uma espécie de espécie de espécie de espécie. Esta forma é um paralelogramo. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Esta forma é um espiral. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.